Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui a gente tá no Gummy e eu tô aqui com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E ó, gente, antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu super like, mafinho e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso aí, pessoal! E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Isso aí, gente! Mas então bora lá? Bora lá! E ó, pessoal, vai começar aqui a partida. E adivinha quem é a Gummy? Sou eu! É a mãe, gente! Sou uma docinha muito gostosinha! O que vocês estão fazendo na minha casa? Eles sentiram o cheiro de doce, mãe! É o meu cheirinho? Não! Alguém comeu a minha cabecinha! Eles sentiram o cheiro de doce, mãe! E comeram a minha cabecinha! Estou muito nervosa, né? Não, isso aí foi eu! Foi você! Então você vai ser a primeira a morrer! Nossa! Eu não! Aham! Não! Alguém comeu! Gente, olha uma abaixada! Olha que... Ah, é muito engraçado uma abaixada, mãe! Sério? Aham! Eu tô saindo! Aqui tem uma corda... Nossa, achei duas cordas! Ninguém vai sair dessa casa hoje! Hoje é o dia da festa dos docinhos! Festa dos docinhos? Sim! Que aí eu vou pegar vocês, colocar no caldeirão, vou mexer... Credo, mas você é bruxa também! Você é bruxa, mãe! Não! Eu sou doce! Você é uma bruxa! Eu vou transformar todo mundo num docinho! Ah, é gostoso ser docinho, Nicole! Legal, né? Ah! Nossa, você corre muito rápido! Ah! Tá todo mundo aqui! Não, a menina tá caindo! Aham! Já matei! Gente, ela ia me atirar mesmo! Matei outra! Aqui, ó! Você passa por aqui, ó! Nossa, é tão legal matar as pessoinhas! Tão legal! Aham! Matei! Pra gente não é legal, hein, mãe? Não é não? Não! Tá, aqui, ó! Aqui, gente! Bora! A minha cordinha tá aqui! Onde que eu vou pra achar isso aqui? Nossa! Nossa, tá nascendo pessoas no jogo aqui, Nicole! É, mãe! Não! Eu vou de um outro jeito aqui! Vou pegar isso aqui! Vou te pegar! Você comeu minha cabecinha! Eu? Matei o menino! Eu não fiz nada! Não, foi você! Você confessou! Ali você... Vem cá! Sai fora, mãe! É tão gostosinho! Vou te transformar num docinho gostosinho! Não! Ah, não! Você foi tão gostosinho! Não! Eu não aceito! Ah, eu criei uma armadilha! Nossa, eu devia ter me equipado! Tem como você equipar também, colocar armadilhas aqui! Nossa! Sua, Nicole! Ai, gente, eu vou acabar morrendo se eu for pra cá, ó! Aqui, vou pegar a menina! Ha! Te peguei! Ah, não! Ah! É você que tava no meu quartinho! Mãe! Não! Tem mais alguém vivinho aqui? Você tava no meu quarto? Oi? Você tava no meu quarto? É... A unipandinha... Tem a unipandinha, mãe! Só ela ainda! Tá bom, deixa eu achar ela... Ai, eu sou o quarto, que chique! Né? Pá! Quebra a porta! Tô fraca! Ué, essa porta não quebra! Quebra! Quebra todas as portas, menos aquela! Essa aqui não quebra também! Que isso? Será que eu fiquei fraquinha? Achei uma menina aqui, Nicole! É a última! Aham! Vou pular! Matou! Ah, gente! Será que eu danço? Ah, não! Entrou mais uma, mãe! Quê? Entrou mais uma, vai! Peraí, deixa eu ver se eu danço, Nicole! Ah, não danço! Vai lá! Vai, mãe! Aonde tá você? Ela tá meio que numa salinha, mãe! Ela tava perdidinha! É a Gabi! Cadê você? Gente, cadê essa menina? Vai, Gabi! Você consegue! Eu tô torcendo pra ela! Não, não importa! Por que você me matou? Ela não tá aí, mãe! Não tá? Não! Não sei se eu vou confiar! Alguém abriu a sacada! Fui eu! Nossa, que bonita aqui, Nicole! Falta uma corda só! Oh! Você quer pular aí, mãe? Você vê seu pulo! Peraí! Ah! Não! Meu Deus! Game over! Não! Eu me matei! Sabia que ia acontecer isso! Gente, eu me matei! Como assim? Não acredito! Cançou de ser doce, mãe? Meu Deus! Eu só achei que eu não ia morrer! Nem eu sabia, mãe! Mas ok, né? Bora pra próxima! Aê, pessoal! Começou aqui! E eu sou o docinho! Olha a Nicole docinha! Gente! Olha o meu cabelo! Cabelo? É, eu tenho cabelo! Olha só! Gente, olha como que eu tô! Nossa! Gente, eu tô muito engraçada! Sério, mãe! Sério? Aham! Eu tô com uma blusinha e um cabelo! Ai, que bonitinha! Que doce, lindo e gostosinho! Credo, mãe! Não me come, não! Alguém me comeu, hein? Só deixou o cabelo aqui! Cabelo? Ainda bem que não comeu o cabelo! Eu só achei uma chave, rosinha! Olha como que eu tô, gente! Cadê você? Ah, a Nicole não me mata! Aqui, achei uma! Matei! Que isso, Nicole? Já matou a pessoa? Gente, olha isso! De cara de cara no chão, né? Vamos lá! Vou pegar o outro carinha aqui! Peguei! Eita! Peguei! Aê! E ó, o legal, mãe! Quando que você mata as pessoas, você ganha 50 de dinheirinho! Olha só! Gente, eu quebro a porta! É bastante! Então, né? Eu posso quebrar a porta, gente! Olha! Que isso, Nicole? Que agressividade! Eu só vim passear na tua casinha! Linda! Olha! É! Ai, eu preciso deixar a saída! Tô procurando chave... Ai, eu deixei a chave rosa pra trás! Vou ter que voltar pra pegar! Oi! Achei duas pessoas! Ai, que susto! Aqui! Eu tava com a... Nossa, mas tem duas pessoas ao mesmo tempo! Ai, a chave rosa! Nossa, eu vou ter que ir lá buscar onde eu deixei! Nossa, eu tô aqui com a chave rosa, mãe! Oi, mãe! É um bebezão! Uma bebezuda! Sai pra lá, Nicole! Vem cá, mãe! Faz barulho! Nossa, que isso, Nicole! Gente, que bonitinha que você tá! Sim, eu sou uma menininha! Nicole, eu atirei em você! Eu atirei uma vez só, né? Atirou uma vez, eu acho! Nossa, eu sou muito ruim pra atirar! É... Nossa, Nicole! Quem começou a cadecinha? Matei! Game over! Uau! Aê, começou! Olha só! Ó, vamos pegar uma chave do carro? Não! Oi, mãe! Tudo bem? Oi! Já achei uma chave verde, Nicole! Achou? Achei uma chave verde embaixo do sofá! Nossa! O que que eu tava fazendo embaixo do sofá? Escondidinha! Então, né? Ó... Tá, eu tô com isso aqui... O que que é isso? É um cartão, mãe? Um cartão? Um cartãozinho! Ixi! Ah! Nossa! Eu abri ali e me trancaram ali no banheiro! Ah... Tô procurando a porta verde! Isso aqui é um jeito de fugir! Cadê a porta verde? A porta verde! Ai, eu tô perdida nessa mansão! Achei! Tá com a Rafaela, a porta verde! Tá, tô procurando aqui, Nicole! É... Tá perto da cozinha, mãe! Na cozinha? É... Não tá na cozinha, mas tá perto! Tá! Eu vou lá procurar! Do lado da cozinha! Dessa vez eu vou escapar! Ok! Você vai escapar? Também! Dessa vez eu vou, né? Ou você quer virar docinho? Não, eu quero escapar, gente! Credo! Aqui! Gente! Aqui, ó! Tô com uma pistola! Aqui, ó, mãe! Vamos fugir! Eu vou... Aqui, ó, mãe! Vem cá, vem cá, vem cá! Você já vai fugir? Eu vou fugir! Não! Espere por mim! Mãe, cadê você? Vem cá! Pera aí! Eu tô... Onde você tá? Vamos fugir junto! Aqui, ó! Vem cá! Pera, eu não sei! Aqui, ó! Aqui, vem! Aqui, ó! Não acredito! Pega isso aqui, ó! Pega isso! Pega! Peguei! Aê! Agora a gente vai lá e foge! Não acredito que vai ser fácil! Então! Acho que é aqui, ó, mãe! A bala tá aqui, Nicole! A balinha tá aqui! Cadê você? Você morreu? Não, eu tô perdida já nessa casa! Aqui! Achou? Achei o quê? Não achei nada, não! Ah, é, tá! Meu Deus! Ah, ah, a Gami tá ali! Ai, meu Deus do céu! Nossa, eu tô passando do meu lado! Ai, 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 ai! Não me mata! Gente, eu tinha achado isso! Ai, eu achei o martelo aqui em cima! Meu Deus, gente! Vocês viram que ele quebrou a porta ali, né, gente? Ai, mãe! Dá licença! Meu Deus! Acho que eu tô dando volta nessa casa! Gente, eu não tô achando nada! Meu Deus, galera! Eu vou ver nesse quarto! Acho que eu vi nesse quarto já! Aqui, ó! É aqui, ó! Ai, agora eu não te acho! Aqui! Mãe, eu preciso de você! Não, a bala tá aqui atrás de mim! Aqui, mãe! Aqui, ó! Aqui, vem cá! Ai, a bala! Corre! Aqui, vem, vem! Coloca, coloca! Oi, mãe! Aê! Fugimos! Nossa! Foi super rápido! Então, gente! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu super like, mafinho! E se inscrever no canal se ainda não for inscrito! Isso aí, pessoal! E não se esqueça de ativar o sino de notificações e compartilhar o vídeo! Isso! E fui! Tchau, pessoal! Obrigada por assistir até aqui! E fui! Beijo pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau!